Obrigada ao Comitê Central do MPLA. Nesse momento, como representação de mais um partido aliado, pela dificuldade de presença, nós recebemos um vídeo do Partido Democrático Trabalhista. E quando falamos em trabalhismo, nos remetemos a Getúlio Vargas, nos remetemos a Leonel Brizola, nos remetemos a toda a luta que fazemos hoje pelo direito no mundo do trabalho. E é muito importante que esse registro do nosso Congresso seja feito através de uma importante representação do PDT, que veio através de um vídeo pela dificuldade, de fato, de voo, pelo lugar onde está, de chegar e voltar nessa data aqui do nosso Congresso. Mas é com bastante orgulho que recebemos essa mensagem de Ciro Gomes representando o PDT através da sua mensagem. Meus camaradas, minhas camaradas, gente querida do Partido Democrático, ministra do Brasil, é Ciro Gomes. Eu gostaria muito de estar presente, me planejei para ir, mas surgiu um imprevisto que me impossibilita de estar presente no Congresso de vocês. E eu queria, de qualquer forma, fazer um reconhecimento. Eu tenho lido todos os seus documentos, tenho visto os seus encaminhamentos e estou absolutamente impressionado com que lucidez, com que espírito público, com que capacidade estratégica de compreensão da realidade brasileira e os companheiros e companheiras do PCdoB estão hoje atuando. Quero saudá-los a todos, agradecer essa contribuição, espero mantermos um diálogo que já tem mais de 20 anos, o único senador comunista na redemocratização, veio do Ceará com nosso apoio, nosso camarada Inácio Arruda, que deve estar aí, eu peço que abraça a todos por mim. E quero especialmente deixar uma saudação para a nossa companheira Manuela D'Arcola, minha colega. Tive muita oportunidade de conhecer de perto o espírito público, o talento, o amor ao Brasil e a capacidade que tem na sua doçura de ser firme e de liderar qualquer que seja a comunidade que ela abrace. Ela certamente, presente no debate nacional brasileiro, contribuirá e muito para elevar a qualidade desse debate no momento que nosso país está sofrendo tanto as agruras da mediocridade, da corrupção e da descrença do nosso povo na luta política. Um grande abraço a todos. Longa vida ao PCdoB.